Levanta a pista Fé, a quem não nos ouviu na rádio Mas dessa vez vai nos ver na TV Chocoteiro defuta e limpa Isso aqui da mim Homem, que as coisas do que fecha Tio de brincar, matar Comigo você fala, que eu bem Penalti Eu tava no jogo defuta e o Nacho tava quase a chuta Chocoteiro só queria gritar Nacho, chuta, monengue Nacho, chuta 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 Ah, torre Isso é tudo a mim Homem, que as coisas do que fecha Essa é a compição, a quem vai perder Chocoteiro é quem que joga bué Chuta logo foi meter chuteira E eu, que fui primeiro Chuta Vamos assim, chuta aqui Chuta aqui, chuta Ah, tu amolece Eu tava no jogo defuta e o Nacho tava quase a chuta Chocoteiro só queria gritar Nacho, chuta, monengue Nacho, chuta 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 Chuta, chuta Chuta, chuta Chau mais rápido do que agora Chocoteiro vence, chuta, bola Na, 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 su, chuta Livre que a tá matá Tiro pra cá, de pra cá tá Ela tá pitifolida Calma Livre que a tá matá Tá matá Tá ladra bem Levanta a pista Chuta, monengue Chuta Chuta, monengue Chuta Chuta, monengue Chuta Vamos lá Eu tava no jogo defuta e o Nacho tava quase a chuta Chocoteiro só queria gritar Nacho, chuta, monengue Nacho, chuta 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 Chuta, levinho Mercado que chama